Se queres ser perfeito, vende o que tens, dás aos pobres, depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Estamos iniciando a Semana Franciscana. Apresentemos a figura de Francisco de Assis, nascido em 5 de julho de 1182 em Assis, Itália, e falecido em 3 de outubro de 1226. Giovanni de Pietro de Bernardone, mundialmente conhecido como São Francisco de Assis, foi um frade católico italiano, admirado por milhões de fiéis. De jovem, disciplinado, rico e vaidoso, São Francisco de Assis passou a ser pobre, humilde, missionário, santo e exemplo inspirador para o mundo. O santo foi cativado pela passagem bíblica que diz, se queres ser perfeito, vende o que tens, dás aos pobres, depois vem e segue-me. É conhecido também como padroeiro do meio ambiente e pai da ecologia.